Olá, sejam todos bem-vindos à Melhor Festa do Universo. Sejam bem-vindos ao El Ovo Kuduro. Temos aqui o Homem do Momento, o Homem da Seleção Angolana. O Homem que nos fez chegar aos quartos de finais do Cannes 2023, 2024. Falo de Lílito, Cleite, o Homem do... Não vai aqui referenciar o título, ele próprio vai aqui referenciar as palavras. Verigawaribu, né? Que queis? Não pode falar, meu nenrabo. Já ouvimos o Westman, boiá? Já está criticando o meu nenrabo, queis? É música do Verigaw, Lílito, Cleite. Mostra aí, né? Isso é um projeto de Lílito, Cleite, que juntou o DJ Verigaw, juntou a insedutora e fizemos as coisas que deram certo até agora. Boa, primeiramente eu quero saber como nessa música, ótimo. Ótimo. A música ótimo já era uma dica. Ótimo era uma dica de alguém que já não faz parte do Mundo Desvivo. Babi Roda já. Um abraço a ti. Sei que você está distante, estás a ver essa entrevista. Essa já é uma dica do Babi Roda. Ótimo, ótimo. Mas além disso, rola um vídeo das meninas sedutoras numa garrafinha. Elas adoçarem, ótimo, ótimo. Mas depois em diante daí tinha parado esse vídeo. O Verigaw fez um convite pra mim na live dele. Eu fui na live dele. E algo me bateu na mente, não, vou levar essas meninas. Levei as meninas. E aconteceu o que teve que acontecer. Eu pude perceber que tu tinhas a estrutura da música na cabeça. Era um adoço, como acabaste de referir. Mas houve uns acréscimos durante a live. E eu queria perceber assim os detalhes. Porque tem boas dicas, desde o intro, tudo colou, tudo virou febre. Então eu queria perceber como é que tu uniste esses detalhes aqui. O intro, algumas dicas. No estúdio mesmo, momentaneamente. Porque, tipo, antes de tudo o Verigaw não estava no projeto. Eu cheguei lá no estúdio, estruturei o projeto, tudo, de momento. E se não se notarem essa dica, dinheiro. Todo mundo gosta. Já é uma coisa antiga dos coisas, daqueles aqui, do reino proibido. As meninas, foi aquela estratégia de marketing para prender a atenção do pessoal. Porque aquele toque, mano, vocês foram criticados, são criticados. Mas é a coisa que mais prendeu a atenção do público. Uma coisa que aconteceu naturalmente, repentinamente, que eu chuntei as miúdas. E tudo aconteceu naturalmente. Não é porque algo foi esforçado, vamos fazer esse marketing assim. Não, tudo aconteceu naturalmente. Muitas críticas, muitas críticas na sociedade. Também não estava a aguentar. Mas fui forte, aguentei. A seleção também deu um imposto para as pessoas notarem uma coisa diferente, como é a música. Mas deu de ser a verdade. Essa música tem um conteúdo negativo. Porque eu não venho desse estilo de música. Eu venho de sua cintura, de outro estilo de música, que trazem bons benefícios na sociedade. Mas, em diante, a seleção, como meteu o hino nacional, nós só vamos ter que correr. Até agora nós estamos a correr. Podemos considerar que a seleção foi o pico que normalizou a aceitação da música? Sim, foi, foi, foi muito. Foi muito, 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 muito. Porque nem todo mundo estava a normalizar essa música. Depois da seleção, dar o inputo na música, começaram a vir os convites. Cadastro e Viziva começaram a receber normalmente. Porque nós estávamos no anonimato que a seleção não podia ir avante. Mas nós vimos que a música deu uma energia positiva na seleção. A seleção foi avante. Sentes que a música, ótimo, é aquela música que levou a seleção dos quartos de finais? Eu sinto isso. Porque deu uma energia mesmo positiva na seleção. Porque nem todo mundo estava a pensar que eles tinham que entrar com uma outra música. Tem músicos grandes no anonimato, como o Preto do Show, como o Nodipedia e tal. Ninguém contava pra já. Foi tudo naturalmente, que entraram com a música e deu ótimo, 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 ótimo. É uma energia positiva que está ótima. Avançaram e até aí deu o que deu. Tu vas pra uma atividade, sou o Lilith, e eles vão pra uma outra atividade. Depois vocês partilham o cachê ou depende de... Ou isso depende de cada um. Na tua atividade pagam só pra Lilith, a atividade delas é só pra elas? Sim, na atividade delas pagam pra elas, é sedutora, porque isso tá separado. Elas trabalham... A música é de todos, né? A música é de todos. Não tem aquela porque a música é minha. A música é de todos. É um projeto com o Ninho, o útil, é agradável. As coisas deram fixe. E além disso, também tem a minha carreira a solo, com o Lilith, que todo mundo conhece. Então, elas trabalham com o Verigal. Eu o Lilith, o Gleite, trabalho com uma outra equipa, que é o Momaneger, Maculele, e o Carlos Ricardo. E as cenas estão funcionando fixe. Pra vocês ter informação, que teríamos um trabalho com o Gibele, o Gibele aparece a dizer que não. Dei conta do sorriso do Gibele, que não foi muito verdadeiro. Ele respondeu com o rosto pra baixo. Mas, enfim, não posso colocar palavras no discurso do nosso bailarino. Então, eu queria saber da tua parte, Lilith, o Cleite. Foi uma mentira da tua parte? Ou o Gibele decidiu passar essa informação pra não afetar a carreira dele como futebolista, ou jogador de futebol? Primeiramente, o Gilberto tem o Maneger. O Maneger que é um agente. Então, as situações rolam como? A informação, ele contra mim. Não passou a informação no agente dele. Mas, se vocês notarem a entrevista, foi uma resposta não certa, tá vendo? Mas, na qual tem projeto. Tem projeto. Só vão ver vídeo pra já. Só vão ver vídeo. Ótimo! 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 Qual a mensagem que pretendias trazer com a música Ótimo? Até pra ter respostas sobre isso, é difícil, é? Porque foi uma coisa, é tipo, você lembrar da música do Bali, o Samba de Be, o Badi Be tá maluco. E aí, isso também vem de uma dica de alguém que já não faz parte do mundo de vivo. Tipo, ótimo, algo fixe, algo top. Ótimo, tá top, esse mano, tá fixe. E nós trouxemos essa mensagem, ótimo, ótimo, a coisa é tão fixe, tá a correr bem. Mas só que entrou uma vertente, só bate. Só bate na bunda. É quem paga. E aí, tipo, é isso aí, versente, só bate na bunda, que me paga. Vocês já sabem, tipo, o sentido entre, todo mundo entende. Agora sim, a vossa atenção, por favor, Liro to Clayton, no I Love Kuduro, com o tema Ótimo, vamos a isso. Sobat, sobat na bunda que empada Tiki, 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 tiki Tala dentro, tala, tala dentro, tala dentro, tala Ótimo 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 Ótimo